Paulo Jorge Correia da Costa é o mais recente almeirinense que beneficiou do piquete solitário da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim. Residente na rua Muzinho de Albuquerque, Paulo Jorge sofre de uma doença de foro psiquiátrico grave, crónica, que o impede de ter uma vida ativa regular. Com uma dependência elevada de medicamentos, a pensão que usufrui não é suficiente para os pequenos reparos necessários de conservação e manutenção da casa onde habita. O meu programa de saúde apareceu-me dos 13 pás-14 do qual tentamos suicidar e a partir de que suicidar levaram-me para os julumados e tentaram esquizofrenia. Trabalhar não posso fazer segurança social, não posso não. Através de uma colaboração direta com o Gabinete de Ação Social da Autarquia da Cidade, que deu a conhecer as dificuldades de Paulo Jorge, a Misericórdia resolveu tornar o Paulo beneficiário do piquete e lançou mãos à obra. O teto e as pinturas. O teto estava com um buracos desta altura de um dedo, já há quatro anos era. Foi o lavatório que estava praticamente todo rachado e eu oscilava, eu ia pedir a levar lá umas bolas, não tinha nada. O dado foi substituído, me estava ligando em base, tudo o que deve ser. Eu agradeço bastante para vocês e a Misericórdia. E não me esquece quem faz, não me esquece. A Câmara Municipal apoiou na cedência do material e a Santa Casa fez a obra. No final foram substituídas telhas, lavatório e autocolismo do WC, pintado o interior e Paulo Jorge viu melhorada a sua qualidade de vida. Sinto-me feliz, para já não é só pelo princípio da razão de ser feliz. É que as coisas iam se agradar, podiam cair as casas em cima ou até, de qualquer vez, começar a esburacar aqui o cimento da parte de dentro lá. As coisas estavam arranjadas, em condições. Então, sinto-me feliz, sinto-me feliz. Sinto-me feliz, consigo pintar a tátu de branquinho, as casas foram pintadas todas as suas branquinhas, estou contente. Sinto-me feliz, sinto-me feliz.